Exatamente 10 horas e 28 minutos, damos início à comissão especial de estudo instituída pelo requerimento 1627-2023. Quero chamar a presença dos vereadores, aliás, convocar e pedir a licença aqui aos vereadores que estão online, para a gente marcar aqui a presença dos vereadores. Vereador Heloide? Presente. Vereador Irlan Melo? Presente. Vereador Pedro Patrus? Presente. Vereador Marcos Pim? Muito bem. Então, com a presença de três vereadores e dois vereadores presentes e um online, então, havendo coro, nós podemos dar início a essa comissão especial. 14ª reunião, 22 de setembro de 2024, 10 horas, início. 4ª sessão legislativa, 19ª legislatura, Plenário Alves Arantes, Ordem dos Trabalhos. Comunicação da aprovação da reunião 12ª, visto que não tenha havido impugnação desta nos termos regimentais. Apreciação do relatório final. Assim, nós vamos inverter aqui a pauta, para a gente aprovar aqui alguns requerimentos. Não, a gente vai falar sobre a resposta de alguns requerimentos. Resposta a requerimentos de indicações da comissão. Primeiro, ofício em resposta a requerimento de comissão 1044, barra 224, vinculado ao requerimento 1627, barra 223, autoria, vereadora Luiz de Gonçalves. Resposta, ofício, Secretaria de Governo, número 1527, barra 2024. Remetente, Secretário Municipal de Junto de Governo, secretário para Assuntos Legislativos, Leonardo Amaral Castro. Segundo, ofício em resposta a requerimentos de comissão 1100, barra 2024, vinculado ao requerimento 1627, barra 2023. Autoria, vereador Fernando Luiz, é isso que eu vos falo. Resposta, ofício, Secretaria de Governo, número 532, barra 2024. Remetente, Secretaria Municipal de Junto de Governo, subsecretário para Assuntos Legislativos, Leonardo Amaral Castro. Ofício em resposta a requerimentos de comissão 1326, barra 2024. Vinculado ao requerimento 1627, barra 2023. Autoria, vereadora Luiz de Gonçalves. Resposta, ofício, comissão, CMDCA, barra BH, número 2224, barra 2024. Ô caramba, número 2224, barra 2024. Remetente, Secretaria de CMDCA, barra BH, Maria do Carmo Ferreira da Silva. Retornamos ao início dessa comissão, apreciação do relatório final, relatoria, vereador Luiz Gonçalves, audiência pública não prevista, outros assuntos. Bom, quero deixar claro que a gente vai chamar para discussão e votação, porém, esse relatório não será um relatório final, e sim parcial, e pergunto se o vereador Ilan Melo está de acordo. De acordo. Vereadora Luiz Gonçalves. De acordo. Vereador Pedro Patrus. Ô, presidente. Sim, senhor, fica à vontade. O senhor tem a fala. Eu não entendi. Ele vai ser um relatório parcial. Sim. E aí a gente vota o final quando? Preliminar, né? Preliminar. A gente vai continuar fazendo nossos trabalhos em favor das conselheiras tutelares, e podemos, quando finalizar, a gente chamar esse relatório, de repente, o mesmo, e finalizar. Então, podemos mexer no relatório aí. Dependendo da... Se a parcial pode ser mexida, né? Espera aí. Não, mas esse que é aprovado, ele é aprovado, né? Ele dá para poder apresentar um novo, né? Completando, complementando esse primeiro. Mas esse aqui não tem como alterar, né? Não, então não é inicial. Então é final. É, se ele for aprovado hoje, ele está aprovado. Não, tudo bem, vereador. Estou entendendo. Mas é só para entender, não tem nada contra, não. Mas é só para entender a finalidade. Nós vamos aprovar. E aí não tem por que ter outro. Se a gente está botando... Não é, vereador Ilan? Pela ordem, vereador Pedro Patroso, veja bem. Nós estamos aprovando um relatório parcial. Ou seja, o que aconteceu desde o início da comissão até hoje está nesse relatório. Porém, a comissão prossegue. Então, se tivermos fatos novos, aí precisa de fazer um complemento nesse relatório. E aí, quando se marcar esta outra reunião para a apresentação, para a finalização da nossa comissão, aí pode-se ter algum complemento ou não. Concordo com a assessoria? Sim. É isso aí. Deu para entender? Deu, deu para entender. Muito obrigado. Bom dia para o senhor. Bom dia. O senhor está de acordo? Com o quê? Ao relatório parcial? Ah, estou. Mas nós estamos votando o relatório, não, né? É só perguntando se eu estou de acordo com o seu parcial. O senhor está de acordo em receber o relatório parcial? Estou de acordo. Então, está bom. Ok. Bom, então, vamos em votação, vamos... Não, agora é em discussão, né? O relatório, não é isso? Eu gostaria de manifestar. Em discussão. Isso, agora nós vamos discutir o seu relatório. Nós temos que apresentar o relatório. É. Isso aí é a hora de você apresentar. É isso aí. Muito bem. Então, nós vamos dar a fala agora ao vereador Loíde, que vai apresentar o relatório, e depois nós vamos entrar em discussão e votação. Vereadora, fique à vontade. Bom, são 10 horas e 27... Não, 37 minutos. Vamos suspender por 5 minutos para alguns ajustes na parte técnica. Seis minutos, retornamos à nossa comissão. Bom, eu dou a palavra agora à vereadora Loíde para explicar o relatório parcial. Bom dia a todos. Bom dia, vereadores. Bom dia a todos os conselheiros que estão aqui presentes. Não temos no YouTube, não temos no YouTube, mas quem está acompanhando pelo canal da Câmara, também um bom dia. Hoje nós temos aqui duas convidadas, que é a Monique e a Mariane. São duas adolescentes que vieram aqui participar da nossa comissão e conhecer um pouquinho sobre o trabalho dos vereadores, como funciona o parlamento. Pessoal, nós vamos apresentar, então, nosso relatório, que não será mais final, mas sim relatório parcial. A intenção não é que a gente queria encerrar a comissão, mas é porque a gente tinha um prazo já, que já estava estipulado, mas, diante dos acontecimentos, o vereador Fernando Luiz acha que é conveniente mantê-la aberta para poder ir, estar continuando dando voz a todos os conselheiros. Essa é uma comissão especial de estudo para melhoria dos conselhos tutelares. Ela foi instituída pelo requerimento 1627-2023. A intenção, o objetivo dela era identificar e propor soluções para os desafios enfrentados nos processos de escolha dos conselhos tutelares, também tanto por olhar a infraestrutura. Eu gostaria de fazer um agradecimento aqui, porque nossa comissão contou com o apoio da assessoria, da consultoria legislativa. Então, eu gostaria de agradecer a Mariana Abreu Torres, que compareceu nas nossas visitas no plantão centralizado, no Conselho Tela Leste, no Oeste, no Barreiro, no Centro do Sul e no Noroeste. Teve um trabalho muito grande ali. A gente agradece você de coração. Leonardo Assis Silva, que esteve com a gente na Nordeste. A Ivânia Moraes Soares, que esteve em Vindanove, na Norte. O Otávio Andrade, que esteve na Campulha, no Conselho Municipal da Criança e Adolescente, também ele elaborou o estudo técnico. Todos esses relatórios, todas as visitas que nós fizemos, os relatórios estão no portal da Câmara. Então, ficou público. Inclusive, a defensoria já teve acesso aos conselheiros. Nós enviamos para os conselheiros. E eu agradeço imensamente ao trabalho da consultoria legislativa, que nos ajudou muito, foi muito importante para nós. Olha, nós vamos iniciar. Pode passar, por gentileza. Nós vamos fazer só um breve relato histórico. As normas e funcionamentos dos conselhos tutelares. É de acordo com a lei federal, o Estatuto da Criança e Adolescente, Lei 8.069, de 1990, que cria ali o conselho tutelar como órgão permanente e autônomo não jurisdicional. As competências é atender às violações de direitos, requisitar serviços públicos, representar a autoridade judicial e o Ministério Público. E lá também fala da composição, que são cinco conselheiros eleitos pela população pelo mandato de quatro anos. Também tem a resolução 231 do Conanda, que estipula ali que um conselho tutelar para cada 100 mil habitantes. não é para 100 mil crianças, mas sim 100 mil habitantes. E o Poder Executivo Municipal, que ele é o responsável pelas despesas e pela equipe administrativa. E a legislação também, ela delega aos municípios não apenas a gestão, mas também a responsabilidade de estabelecer normas complementares para regulamentar o funcionamento dos conselhos tutelares. Pode passar. Em Belo Horizonte, nós contamos aqui com três legislações. Em Belo Horizonte, a política relacionada aos conselhos tutelares, ela está normatizada pelas leis 8.502 de 2003, pelas 6.705 de 94 e pelo decreto 12.537 de 2006. A Lei nº 8.502 estabelece ali no mínimo de um conselho tutelar por regional desde 1991. Então, a gente vê que nós já estamos aí em defasagem há mais de 20 anos. Então, tem essa necessidade de atualização aí conforme a resolução 139 barra 2010 do Conanda, que exige pelo menos um conselho tutelar para cada 100 mil habitantes. Se a gente tem alguma planilha que foi até feita pela consultoria legislativa, hoje, em Belo Horizonte, nós teríamos que ter no total de 25 conselhos tutelares. O Barreiro, hoje, deveria ter três conselhos tutelares, Centro-Sul, três conselhos tutelares, Leste 2, Nordeste 3, Noroeste 3, Norte 2, Oeste 3, Pampulha 3, Venda Nova 2 e o Plantão Centralizado. Então, seria aí um total de 25 conselhos tutelares. Hoje, nós temos apenas 10. Então, isso aí tudo fica claro que, existe aí uma omissão por parte da Prefeitura que, desde 2020, com essa legislação complementar, ela criou ali, estabeleceu um conceito lá para o regional. E, até hoje, a gente não tem visto nenhuma movimentação por parte do Poder Executivo para poder ampliar este número. Temos também a Lei 6.705, de 94, que fala do papel do conselheiro dos direitos trabalhistas e o não vínculo empregatício. É, sim, gente, até é um pouco estranho a gente falar, porque acaba que os conselheiros tutelares, existe uma diferença entre os conselheiros e os servidores municipais. A gente pegou como exemplo a licença maternidade e paternidade, que hoje os servidores do município fazem jus a 180 dias, e as conselheiras fazem jus apenas a 120. Os homens, cinco, e os servidores, 20. Então, a gente vê que é uma legislação também que precisa ser alterada, que acaba que os conselheiros têm essa diferença aí do tratamento por parte aí do Poder Executivo, e acaba que a função pública do conselheiro não tem o vínculo empregatício e estatutário, conforme a legislação determina. Pode passar. Então, diante desse relato aí que a gente vê, que as legislações por parte do município acabam sendo omissas, aí a gente, nas visitas que nós fizemos em todos os conselhos tutelares, a gente presenciou a situação dos conselheiros. Então, assim, por parte de legislação, omissão. Quando você chega nos conselhos, existe ali quase que uma catástrofe, que está prestes a... A gente não sabe quando é que essa bolha vai estourar. Hoje, então, atualmente, Belo Horizonte conta apenas com 10 conselhos tutelares em funcionamento destes. Um está presente em cada uma das regionais, que é um plantão centralizado, que cobre tanto o período noturno e os finais de semana e feriados. Hoje, então, a cidade deveria ter de 23 a 25 conselhos tutelares, considerando a população, de acordo com a IBGE, 2 milhões e 315 mil e 560 habitantes. E, diante disso, gente, a gente inventa aí os problemas que foram elencados por parte dos conselheiros. Todos falaram, todas as regionais, um excesso de demanda que ninguém dá conta ali de resolver, a sobrecarga de trabalho, os atrasos no atendimento, a limitação de serviços preventivos e a dificuldade nas articulações com outras políticas públicas e serviços. Pode passar. A infraestrutura física, gente, é uma questão que a gente precisa, que o poder público tenha essa atenção. Nós detectamos problemas em quase todos, exceto o Centro-Sul e o plantão, que tem um prédio alugado com uma infraestrutura muito boa. E aí, nessas visitas, nós vimos as deficiências de espaços inadequados, falta de salas suficientes para atendimentos privados, falta de isolamento acústico, problemas de conforto térmico, ventilação e iluminação. O Conselho Tutelar e o Centro-Sul, o plantão, são os que têm uma instalação mais adequada, mesmo assim. Nós chegamos lá, tivemos aqui a ajudar nas intervenções a respeito de uma porta de vidro para trazer mais segurança para os conselheiros que ficavam ali de frente. Qualquer pessoa que entrasse ali já tinha acesso aos conselheiros. enquanto as outras regiões mais periféricas, como Barreiro e Norte, nós percebemos que enfrentam uma das maiores dificuldades estruturais. A gente viu ali que no Barreiro é o espaço dele, é um espaço alugado. Nas visitas, a gente vê a dificuldade de fazer uma reforma, de fazer uma melhoria. espaço tem, mas a gente acaba que o Conselho não consegue fazer essa estipulação com o proprietário, o proprietário não autoriza a fazer o tipo de reforma. O Centro-Sul é alugado, compartilhado com outras políticas públicas. A Leste, ela é alugada, ela é exclusiva, mas ela tem uma estrutura precária. O isolamento acústico lá tem, mas, se não, é muito bom também. É bom que a prefeitura reforce isso. A brinquedoteca lá também não tem. E o conforto térmico lá, eles não responderam. A Noroeste é um local, um espaço, que ele é cedido, também compartilhado. A estrutura lá não é tão precária. A Oeste, ela tem uma sede própria, ela é exclusiva, também tem uma estrutura precária. A Pampulha, ela também é cedida, uma estrutura compartilhada com outras políticas públicas. Venda Nova é alugada, ela tem uma sede exclusiva, ela tem uma estrutura muito boa ali em Venda Nova. E o plantão centralizado, que ele também é alugado, compartilhado, mas a gente via algumas deficiências lá, mas é mais por parte, por falta de materiais, para os conselheiros que trabalham como computador. Pode passar. Pode passar. Também nós identificamos, durante as nossas visitas, a falta de suporte administrativo adequado, uma insuficiência de imobiliário, de equipamentos e materiais de escritório, além de comunicação ineficaz devido à falta de telefones funcionais. O telefone virou até um caso, gente, de piada, que é um telefone muito antigo. Acho que parece que tem um que funciona, tem um só que funciona. Tem um lugar que funciona o telefone. Não sei qual... Vou achar aqui no relatório. É na Leste. Na Leste é o único conselho que tem um telefone que funciona. Nos demais não tem telefone. A desculpa da prefeitura é que os cabos foram roubados. Mas a gente vê lá dentro que todo mundo tem acesso à internet, todo mundo consegue conectar. Às vezes, ao Instagram, ao Facebook, consegue compartilhar algo. Mas a prefeitura não consegue colocar um telefone ali para atender aos conselhos tutelares. Isso acaba fazendo com que as pessoas se locomovam até os conselhos para poder fazer um pedido de informação. Coisa que, talvez, com um telefonema, ela conseguiria resolver. A gente viu que as necessidades prioritárias são equipamentos tecnológicos para videoconferências. Teve, recentemente, a chegada de vários computadores, mas ainda os computadores vieram sem fone, sem câmera. equipamentos para videoconferência. Muitos também nos relataram a falta de recurso para lanches. Às vezes, as crianças chegam lá, ficam o dia inteiro, ficam ali sem o que comer. Às vezes, os pais não estão mais com seus pais, tiveram ali que ser recolhidos. E eles ficam no conselho esperando, às vezes, uma vaga no abrigo. E os conselheiros têm que tirar dinheiro do próprio bolso para poder comprar um lanche, às vezes, uma fralda, às vezes, um leite para a criança tomar. Então, a gente também notou essa omissão por parte da prefeitura e os conselheiros têm ali se virado do jeito que eles estão conseguindo. Materiais de higiene também durante atendimentos foi questionado por parte dos conselheiros. E as melhorias nas seguranças, nas instalações, que a gente viu ali, que muitos deles são divididos por madeirite, nas repartições bem fracas. Não dão mais segurança para os conselheiros. Pode passar. Outra também, a falta de capacitação e de pessoal foram também identificadas em todas as visitas que nós realizamos nos conselhos tutelares. Esse foi o unânime. Nós não conseguimos encontrar nenhum conselho tutelar que estivesse uma equipe administrativa completa para atender aos conselheiros. Então, a falta de serviço, a equipe administrativa, a falta de serviços técnicos e administrativos para apoio nas atividades cotidianas, não tem. Então, acaba sobrecarregando os conselheiros com as tarefas burocráticas, que ali naquele momento a gente entende que não é o papel do conselheiro. A capacitação, a gente viu também a ausência de programas contínuos de formação e atualização para os conselheiros. Todos relataram isso também. Nós já estamos no mês de junho, julho. Acredito que agora que começaram esses cursos de capacitação. Então, essa demora, essa ausência, essa omissão por parte da prefeitura também, que a gente pede para a prefeitura que seja resolvida. Além também da necessidade de implementação do sistema de informação para a infância e adolescente, que é o CIPIA, e a capacitação do CIPIA. Durante as visitas, foi até mesmo colocado ali em discussão. Nós sentamos depois com o secretário José Valadão, juntamente com o presidente do Conselho Municipal. e a sugestão é que a Pronabel desse esse apoio para os conselheiros, até mesmo lá dentro dos próprios conselhos. Que fossem plantar o CIPIA, que colocasse uma pessoa ali para poder estar orientando eles, porque a gente sabe que é um sistema, ele precisa dessa capacitação. A importância do sistema CIPIA, que ele é crucial, gente, para o registro e acompanhamento dos casos pelos conselhos tutelares. Ele facilita a integração entre os diferentes órgãos. Ele ainda não foi implementado, apesar de ser obrigatório, conforme a resolução 178 de 2016 do Conanda. Ele foi... Nós perguntamos em todos os conselhos tutelares, todos os conselheiros falaram que querem sim a utilização do CIPIA. A gente vê que em municípios menores, já existe o CIPIA, já está implementado, e Belo Horizonte ainda está atrasado. A gente está falando aqui de legislações que necessitam ser alteradas há mais de 20 anos. Então, é uma das queixas, por parte de todos os conselheiros tutelares, a implementação desse CIPIA para poder facilitar esse atendimento. Nas reuniões que nós fizemos, na última reunião com o secretário, ficou ali definido que já estaria entrando em contato com os conselheiros para poder fazer essa capacitação. Depois a gente pega as informações para saber se isso está acontecendo. Pode passar. Esse daqui, gente, é um dos maiores problemas ali que eu acho que eles também enfrentam. Que são os desafios na intersetorialidade. Saúde, educação, assistência social. Quando um não atende, acaba ali comprometendo o outro. A saúde, a falta de profissionais, a falta de um psicólogo, de um neuropediatra. O atendimento é insuficiente nos postos de saúde. Além de contar com a falta de medicamento. Quando a mãe tem o seu filho ali dentro da escola municipal, ela sabe que o filho dela precisa de fazer uma consulta com o neuropediatra. A ausência dessa consulta, a demora dessa consulta, atrapalha até mesmo o desenvolvimento da criança. Por quê? Na educação, para que essa criança possa ter um acompanhamento, ela precisa de um laudo. E muitas das vezes, essas mães não têm conseguido o laudo. É um relato que os próprios conselheiros têm falado para a gente. E aí acaba que as mães, correntemente, estão procurando os conselheiros tutelares para denunciar essa omissão por parte da prefeitura. Então, essa intersetorialidade, ela é um desafio, ela precisa ser olhada pelo poder público com mais atenção. Então, a gente vê a escassez de vagas nas escolas públicas na educação, a deficiência na educação inclusiva, que é o ponto que a gente está falando, precisa de realmente resolver esse problema, a capacitação insuficiente dos profissionais da educação. Então, precisamos que tenha essa comunicação. Assistência social é um sobrecarga nos serviços sócio-assistenciais, há faltas de vagas em abrigos e programas de acolhimento, além da necessidade de uma maior articulação entre os conselhos tutelares e o CRAS, também, que foi falado ali para a gente. E é também um dos questionamentos que os conselheiros falaram, que, às vezes, muitas das vezes, os irmãos, eles são separados ali durante o abrigamento, e isso aí é uma situação muito ruim, que acaba você ali separando os irmãos, você traz mais dificuldade daquela criança adaptar aquela outra nova vida, nova rotina. Pode passar. Pode passar. Olha, gente, a gente faz um resumo mais simples para falar, para a gente não poder, senão a gente prolonga muito aqui, mas está tudo no relatório detalhado e tem muito mais informações. Diante de tudo isso que a gente fala, que a gente percebe pela fala dos conselheiros ali, as condições de trabalho, a gente vê que eles estão cansados, que eles estão lutando e que, muitas das vezes, as coisas não têm acontecido. Então, isso acarreta uma sobrecarga de trabalho pelos conselheiros tutelares, que, devido ao número suficiente de conselhos e alto volume de casos atendidos, eles têm uma carga ali muito alta. A falta desse suporte psicológico para os conselheiros, que muitas das vezes enfrentam situações de alta carga emocional, necessitando de um atendimento, de um acompanhamento mais adequado. Sem contar, gente, que também um dos piores aqui é a remuneração, uma defasada, que a gente fala que já é uma preocupação levantada pelos conselheiros. E aí a gente destaca essa falta desse reajuste salarial por parte deles de vários anos. Pode passar. Eu fiz um resumo mais simples. Depois vocês todos já tiveram acesso, quem pegou no portal da Câmara. Quem não tiver pegado, depois a gente envia para vocês. De tudo o que foi falado. Os estudos técnicos são estudos longos, as visitas técnicas são o relatório longo, dá para todo mundo ler, isso tudo está documentado. Diante de tudo que a gente viu, que nós presenciamos, nós como comissão, eu falo comissão especial, todos os vereadores, nós fizemos a visita. Até quero agradecer ao vereador Fernando Luiz, que compareceu nas vias, vereador Crispim, vereador Pedro Patrus, vereador Irlanda, também que nos acompanhou. Agradecer a eles, todo o empenho, que não foi fácil, vereadores, foi uma agenda corrida, mas nós visitamos todos. E diante, gente, de tudo ali que foi falado, a comissão, ela entendeu, nós achamos melhor criarmos um projeto de lei, para tentar resolver esses problemas, alguns desses problemas que foram levantados. se o nosso relatório for aprovado aqui hoje de manhã, esse projeto de lei automaticamente, ele já será protocolado, e aí ele começa a sua tramitação aqui na Câmara dos Vereadores. Então, diante dessas situações evidenciadas por essa comissão, nós apresentamos um projeto de lei para atender as necessidades dos conselhos tutelares e fortalecer o seu papel no desenvolvimento seguro das crianças e adolescentes em nosso município. as principais recomendações que são o aumento do número de conselhos tutelares, melhorias na infraestrutura física, o fortalecimento da equipe administrativa e capacitação contínua dos conselheiros, além da maior integração entre as políticas públicas. E aí, os nossos próximos passos seriam as implementações das recomendações pela Prefeitura de Belo Horizonte, com prazos e metas estabelecidos, monitoramento contínuo das condições de trabalho e de infraestrutura. Isso quer dizer que, por mais que a comissão não esteja aqui, nós vereadores temos que continuar fiscalizando esse trabalho. Esse é o papel do vereador, sempre fiscalizar e cobrar. Eu vou ler o projeto de lei aqui para vocês. Também está protocolado, só para vocês terem uma ideia do que a gente é do nosso projeto. Então, está lá no anexo 1, alterar as leis 8.502 à lei 6.705 para aprimorar os serviços prestados pelos conselhos tutelares do município. Então, a Câmara Municipal de Belo Horizonte decreta ali, no artigo 1º, o artigo 13 da lei 8.502 passa a vigorar a crescer dos seguintes parágrafos, terceiro ao sexto. A gente coloca que é direito, da criança e adolescente, é da sua disposição a oferta pelo Poder Público Municipal dos Conselhos tutelares em quantitativo mínimo de uma unidade para cada 100 mil habitantes do município. o quantitativo previsto nos parágrafos primeiros deste artigo será gradualmente ampliado a depender de disponibilidade orçamentária até que se alcance plenamente o disposto no parágrafo terceiro deste artigo. Em observância ao disposto no artigo 227 da Constituição Federal e nas alíneas C e D do parágrafo único do artigo 4 da lei 8.69 de 90 do Estatuto de Criança e Adolescente, o orçamento destinado a qualquer política pública municipal, excetuados aquelas com prioridade orçamentária definidas por lei não poderá ser ampliado em comparação com os valores liquidados no exercício anterior até que o quantitativo mínimo dos conselhos tutelares previstos no artigo 3 deste artigo seja alcançado. O atendimento também no período noturno nos finais de semana e nos feriados será prestado por conselho tutelar centralizado composto por conselheiros tutelares titulares e eleitos para esse fim que é uma demanda que a gente ouvir em todos os conselheiros. O artigo 2º a lei 8.502 passa a vigorar crescido nos seguintes artigos 17A e 17E o artigo 17 fala que a lei orçamentária anual e os demonstrativos de execução financeira do município apresentarão os valores relativos às despesas com os conselhos tutelares de modo apartado por conselho e incluirão a totalidade das despesas com essa política pública inclusive aquelas referentes à remuneração dos conselheiros tutelares e a demais servidores infraestrutura manutenção equipamentos materiais e serviços de modo a garantir plena transparência a respeito dos valores orçados desempenhados liquidados e pagos que aí é a dúvida de todo mundo que nem nós conseguimos entender qual o valor de onde que sai o pagamento dos conselheiros tutelares como que é feito ninguém sabe de nada de onde que sai o dinheiro o artigo 17b a gente fala aqui das estruturas os conselhos tutelares serão instalados preferencialmente em sede própria a gente acredita que o município tem condições de fazer isso a gente tem visto as PPPs os postos de saúde a gente sabe que muitas pessoas tem críticas aos PPPs mas o município tem condição de colocar ali de ter os conselhos tutelares instalados em sede em sedes próprias a gente vê que eles tem doado às vezes cedido espaços para a sociedade civil as associações porque não utilizar esses espaços que são muito bons de lotes que podem fazer construções ali e construir os conselhos tutelares dando mais dignidade ali para os conselheiros então a gente fala que para ser considerado adequado a sede de conselho tutelar a gente coloca aqui deve contar com pelo menos uma sala de atendimento para cada conselheiro tutelar recepção e sala de espera salas de reuniões espaço adequado para permanência de crianças durante períodos de espera e atendimento garantia de isolamento acústico suficiente para segurar o sigilo dos atendimentos o artigo 17c fala dos conselhos tutelares serão dotados de equipamentos e materiais que viabilizem a plena realização de sua finalidade o parágrafo único fala que inclui-se os equipamentos previstos neste artigo mobiliário que a gente viu lá defasagem de falta de cadeiras conselhos tutelares com mesa de cozinha então foi uma falta de respeito computadores em número mínimo de um por conselheiro e funcionário impressora equipamentos necessários para a realização de videoconferências como câmara microfone fones de ouvido aparelhos celulares em modo smartphone modelo smartphone para uso exclusivo em serviço e o sistema eletrônico destinado ao registro de casos atendidos pelos conselhos tutelares integrado a outros órgãos da rede de atendimento às crianças e adolescentes que permitem o caminhamento de solicitações e acompanhamento dos casos o artigo inciso 7 crachá de identificação de uso individual por conselheiro que contém informação do cargo de conselheiro tutelar o artigo 17d fala da norma regulamentadora que estabelecerá a temporalidade e a destinação de documentos sobre a guarda dos conselhos tutelares que é um problema sério a gente vê aquela questão dos arquivos ali já foi até conversado com o secretário a gente está aguardando o posicionamento dele o artigo 17d fala que o poder executivo promoverá a cada quatro anos no que corresponder ao segundo ano do mandato dos conselhos tutelares eleitos amplo diagnóstico do serviço prestado pelos conselhos tutelares bem também como as suas necessidades e possibilidade de aprimoramento dos seus serviços o parágrafo único fala que o diagnóstico que trata o capítulo desse artigo será procedido de mecanismo de consulta e diálogo com os conselhos tutelares eu acredito que com a implementação do CIPIA vai ser possível fazer diagnósticos porque a gente entende que não tem como fazer porque não tem um programa ali os conselhos trabalham manualmente o artigo 3º o capítulo do artigo o capítulo do artigo 20 da lei 8.502 de 6 de março de 2003 passa a vigorar com a seguinte redação artigo 20 o conselheiro essa aqui é muito importante os outros conselheiros vão gostar o conselheiro tutelar faz uso ao recebimento pecuniário mensal no valor de 10.590 reais reajustável nos termos aplicados ao cargo de gerência de quadro de pessoal da administração direta do município o artigo 4º a lei nº 8.526 de março de 2003 passa a vigorar acrescido do seguinte artigo 47a será realizado curso de capacitação para os conselheiros tutelares eleitos de participação obrigatória o artigo 5º do artigo 5º o artigo 8º da lei 8.502 de 6 de março passar a vigorar com a seguinte redação artigo 8º o CMDCA é um órgão paritário composto por 22 membros titulares 22 suplentes representantes do executivo do legislativo de sociedade civil então o parágrafo 2º fala a representação da sociedade civil será indicada pelas entidades governamentais com melhor colocação por números de votos observada a ordem decrescente a seguinte composição um representante de cada uma das 11 primeiras colocadas para o conselho titular titular mesmo um representante de cada uma das 11 seguintes colocadas para o conselheiro suplente e a representação da Câmara Municipal será feita por um vereador titular e um suplente indicados pelo presidente e o artigo 6º o caput do artigo 20 da lei 6.705 de agosto de 94 passa a vigorar na seguinte redação o artigo 20 a conselheira tutelar gestante terá direito a 180 dias consecutivos de licença a partir do dia do parto ou a partir do oitavo mês de gestação o artigo 7º fala que o artigo 21 passa a vigorar com a seguinte redação o artigo 21 a licença paternidade será concedida ao conselheiro pelo nascimento do filho pelo prazo de 20 dias contado o nascimento e o artigo 8º fala que a lei 6.705 de 5 de agosto de 94 passa a vigorar a crescida seguinte o artigo 10 o artigo 10A o conselheiro tutelar tem direito a atendimento psicológico contínuo durante todo o período do mandato prestado fora de sua jornada de trabalho sem ônus o artigo 9º fala que essa lei entra em vigor na data da sua publicação durante essas visitas com a comissão a gente consegue esse projeto de lei a gente tenta abarcar ali as principais necessidades dos conselheiros tutelares a gente vai precisar do apoio da Câmara Municipal do apoio dos vereadores para que a gente possa aprovar esse projeto e aí chegar até chegar ao prefeito para a gente ver como é que vai ser a reação do executivo diante dessa omissão que passa mais de 20 anos a Câmara Municipal teve que tomar esse posicionamento de alterar essas legislações 30 anos gente 30 anos então assim o que eu peço a todos para conversar com seus vereadores porque a gente vai precisar do apoio dos vereadores a comissão está aqui nós fizemos nosso papel um projeto de lei que foi apresentado durante o trabalho a gente está tentando aqui amenizada que a dor de vocês e agora o projeto de lei vai ser protocolado se Deus quiser nós vamos aprovar esse relatório e nós vamos dar prosseguimento e lutar dentro do plenário até que seja totalmente aprovado então é a minha apresentação agradeço a toda a assessoria legislativa o presidente aos vereadores que nos ajudaram que foi uma luta pesada mas deu certo obrigada gente muito bem vamos agora entrar na parte das discussões antes de votação da votação do relatório tem discussão presidente gostaria de discutir por favor fica à vontade em primeiro lugar eu quero parabenizar a vereadora Luíde Gonçalves pelo relatório creio que vossa excelência fez um raio x dos conselhos tutelares não ficou apenas na questão estrutural mas entrou também estrutural física mas entrou também na questão de pessoal entrou na questão da legislação e quando a gente fala de legislação eu percebi que vossa excelência também fez questão de demonstrar que a prefeitura de Belo Horizonte não está fazendo com que a resolução do CONANDA que é o Conselho Nacional de Direito da Criança e do Adolescente seja cumprida então nós temos aqui por exemplo a cada 100 mil habitantes deveria ter um conselho então por exemplo numa regional como a Regional Oeste nós deveríamos ter três nós temos um aí vamos entrar na questão da infraestrutura péssima é a única no caso da Regional Oeste que tem um imóvel próprio e a gente está vendo que os conselheiros tem que trabalhar sem o mínimo de condições básicas para desenvolver o seu dia a dia ali o seu trabalho outra questão também como é que fica a população quando você tem uma estrutura totalmente defasada a população ela o que? tem prejuízo por causa disso então isso também está bem demonstrado aqui outra questão que eu fiquei pensando é o seguinte quais são os investimentos que a prefeitura de Belo Horizonte fará em relação aos apontamentos que a vossa excelência trouxe quais são os investimentos porque nós temos aqui um orçamento da prefeitura de bilhões de reais mais de 20 bilhões de reais dinheiro para publicidade não falta sempre nós vamos ter e também é obrigação do governo realmente demonstrar o que está fazendo mas em relação a essa infraestrutura é o mínimo o básico para o trabalho eu vi aqui que a vossa excelência falou por exemplo a questão da interse... os profissionais especializados você veja bem vai lá o conselheiro precisa de um psicólogo um psiquiatra precisa de um psicopedagogo não tem e aí ele fica o que? fica enxugando o gelo nós vemos também por exemplo a questão da educação inclusiva eu recebi uma resposta outro dia que tem milhares de pessoas ali para ajudar na educação inclusiva mas na prática o que eu recebo são as diretoras de escola dizendo olha nós não estamos tendo profissional de apoio para criança com deficiência aí depois vai lá no conselho tutelar por quê? porque a criança com deficiência está sem um profissional de apoio aí agrediu um coleguinha ou fez alguma outra coisa aí vai todo mundo lá para o conselho tutelar quer dizer isso também precisava resolver os abrigos o abrigo a gente não precisa nem falar porque infelizmente isso aqui na cidade de Belo Horizonte está totalmente defasado agora para não ficar só na reclamação vossa excelência apresenta por exemplo um projeto de lei e eu quero dizer que nós estamos numa época eleitoral os pretensos candidatos a prefeito de Belo Horizonte peguem o seu relatório coloque no plano de governo isso é possível fazer por que não? e também eu vi vossa excelência não colocou isso no relatório mas eu gostaria também presidente e demais colegas que nós pudéssemos encaminhar esse relatório para o Ministério Público encaminhar para a Defensoria Pública por que? porque estas pessoas que utilizam o conselho tutelar são os hipossuficientes que é justamente quem é tutelado pelo Ministério Público e a Defensoria Pública então eles tem que ter acesso a isso verificar e tomar uma postura ou seja para que não haja prevaricação por parte deles então há necessidade inclusive então de fazer isso e a Prefeitura de Belo Horizonte Prefeitura de Belo Horizonte depois desse raio-x depois desse relatório não adianta ficar tampando o sol com a peneira precisa tomar atitude nós estamos aqui no final da legislatura nós vamos deixar o final e aí depois ano que vem e aí como é que vai ficar? coloca isso como prioridade não de governo mas do Estado para que isso seja para que os conselhos tutelares sejam valorizados na cidade de Belo Horizonte você vê vereadora relatora Luiz quantas pessoas que não concorreram para ser um conselheiro tutelar quantas pessoas foram votar milhares de pessoas foram votar e aí as pessoas assumem já imaginou? assumem e não tem condições físicas de exercer o seu trabalho por falta de estrutura daquele que deveria dar estrutura para o trabalho então assim tem muita coisa que precisa acontecer mas parabenizar a vossa excelência porque o primeiro passo foi dado que é esse relatório pelo que eu entendi nós vamos continuar até o tempo que for necessário mas é um passo importantíssimo que a vossa excelência dá aqui para a cidade de Belo Horizonte então assim fica o meu elogio e os meus parabéns e vamos sim avançar em todas essas áreas porque nós não estamos omissos aqui na Câmara Municipal de Belo Horizonte obrigado presidente ok mais alguém para discutir bom em votação vamos votar então esse relatório parcial e assim vamos dar continuidade a esta comissão em votação como vota a vereadora Luíde Gonçalves de acordo com o relatório vereador Irlan Melo eu voto de acordo com o relatório vereador Pedro Patrus eu voto também com o parecer da vereadora Luíde Gonçalves então está aprovado o relatório nesta comissão de estudo para os conselhos tutelares bom uma vez aprovado esse relatório quero deixar claro aos membros dessa comissão e os que estão presentes e também online que objetivo vereador Irlan vereadora Luíde vereador Crispim vereador Pedro Patrus que é membro efetivo dessa comissão eu quero deixar registrado que graças a Deus acredito eu que pela primeira vez nós estamos dando abertura a esse portal para dar visibilidade voz a todos os conselhos tutelar de Belo Horizonte para pleitear em favor de estrutura e condições de trabalho esta comissão que nós abrimos é exatamente para essa finalidade aliás nós tivemos um imprevisto vereador Irlan Melo essa sexta-feira uma uma videoconferência realmente que não foi de de inteligência na colocação de alguns profissionais que retalharam que humilharam que desqualificaram os conselhos os conselheiros tutelar já estou entrando com um pedido de informação uma Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar de Mazac ao secretário Josué Valadão acredito que ele não estava ciente e nós vamos pedir informações para que isso não se repita porque o conselho tutelar foi eleito com voto popular e tem um dito muito importante uma fala muito importante na nossa sociedade dá-se respeito para ser respeitado e nós vamos em diante então com essa comissão bom alguma coisa mais acrescentar algumas considerações podemos encerrar muito bem ah mais um detalhe nós estamos aos conselhos tutelares nós estamos já em contato com o pai do falecido menino Henri Borel que deu que deu direito ao órgão federal criar a lei Henri Borel que trouxe maior rigor na punição envolvendo homicídios contra menores de 14 anos além de medidas protetivas específicas para crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica já está no ECA atualizado e nós vamos fazer um trabalho exatamente para dar mais amplitude mais visibilidade suporte e estrutura a todos os conselhos tutelares da cidade de Belo Horizonte então está registrado já de antemão convido a vocês que estão aqui presentes e os demais quando assim ocorrer nós vamos convidar todos vocês para estarem presentes e ali expressarem as suas informações seus pedidos as suas colocações para esse pai que teve um pesadelo na época lamentavelmente bom são 11 horas e 27 minutos encerramos os nossos trabalhos boa tarde e Deus abençoe a todos um forte abraço e um e e e e e e e